Música Salve, salve galera! Sejam todos muito bem vindos ao canal Maurício S011 Muito bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, porque eu estou muito bem, graças a Deus Galera, vamos estar fazendo uma série de vídeos aí hoje, entre hoje e amanhã Estamos indo ali no litoral norte de São Paulo, Ubatuba Está dando aqui 254km até nosso destino lá Estamos, eu estou aqui sozinho na moto, estou sem garupa, minha nuvem vai estar em Minas, na casa dos pais delas Está indo ali o Márcio e a família no carro dele, meu pai e minha mãe no carro do meu pai E vamos aí junto, eu não fui de carro com o pessoal porque eu vou ter que voltar antes, tá? Então eu estou descendo aí de moto para voltar antes que eles Então vamos estar fazendo uma série de vídeos aí, vou estar gravando o percurso, vou estar gravando lá embaixo Fechou galera? Espero que o ângulo da câmera esteja bom e mais na frente aí a gente volta Boa galera, voltamos São aqui na frente, meu pai no carro dele O carro da frente aí é o Márcio Bastante moto aí hoje E eu estou no ritmo dos carros aqui, né galera, devagar e sempre Eles estão andando na express e na local para eu poder andar junto Ou na central e local, desculpa Para eu poder ficar junto, aí na Ayrton Senna ali mais na frente todo mundo Dá para eu andar lá também de boa, aí dá para manter o 120 tranquilo Marginal Tietê Estamos na altura aqui do sambódromo Vou dar uma pausada no vídeo aqui Lá na frente a gente volta Salve galera, voltamos Estamos agora acessando a rodovia Ayrton Senna, tá? Vamos seguir aí Ayrton Senna, Carvalho Pinto até a rodovia dos Tamoios Estou com o celular aqui no GPS Já deixei o dinheiro aí com o Márcio Que ele, nos pedágios aí eu vou colar nele para Para poder ele pagar para mim, não ter que tirar a luva Sem garupa é ruim E vamos que vamos aí galera Dá um sinalzinho que meu pai acelerar que aqui já pode Aqui está Muito próximo ainda para estar registrando Para estar gravando mais, né? Vou botar isso aqui hein galera, vixi, bom demais Vixi, bom demais A rodovia Ayrton Senna é boa por causa disso, ela é bem larga São cinco faixas, seis faixas Limite de velocidade de 120, então dá para esticar bem Bom galera, mais na frente a gente volta Deixou? Valeu Bom galera, voltamos Acabamos de passar aqui no pedágio Eu já nem sei qual município é aqui Mas acho que é Guararema O Marcio está ali na frente Meu pai passando o pedágio ali, vou esperar ele ir Passar aqui Depois que ele passar eu Acompanho ele O tráfego está bom Eu principalmente tenho que tomar cuidado Às vezes quando eu estou na esquerda Porque está vindo muito moto grande Em alta velocidade Aí eu tenho que manter a esquerda bem colada na faixa lá Porque eles estão passando no corredor entre os carros E manter a seta ligada para eles me verem Porque eles estão em alta velocidade Senão eles não me veem Não sei se meu pai achou que a gente ficou Acho que a gente ficou na cancela ainda Demorando muito passar aqui Está vindo aqui Bom, passou Deixa eu sair dessa carreta aqui Eu vou buscar Marcia lá na frente Já Vou passar Acho que Não sei se não está vindo nenhuma moto grande Está vindo bastante Bastante mesmo Aqui sempre quando a gente vem para esses lados A gente vem por aqui Mas sempre pega a esquerda Que é No sentido duro Eu nunca cheguei a vir até aqui Para pegar A direita No sentido Vitoral Norte e São Paulo Bom galera Para quem quiser vir por aqui Pelo Oswaldo Cruz Essa é a entrada Está ali a placa Saída 134 Para o Batuba Paraty Sonou por aqui Nunca passei Agora eu entendi por que está dando quase duas horas no trecho de 100km SP 125 SP 125 Rodovia Oswaldo Cruz A direitação do que está dando quase um tempo de desigualdade E aí A direitação do que está dando quase um tempo de desigualdade Obatuba 88, Caragatatuba 137 Esse é o comecinho do Oswaldo Cruz aqui galera, para quem vem da Carvalho Pinto Para quem tem curiosidade, minha primeira vez aqui também, como eu já falei Deve ser uma rota também muito frequentada por moto grande Tem umas curvinhas legais de se fazer Um trecho já com bastante vegetação Bom galera, estamos dentro do município de São Luís do Paraitinga Galera, e dá uma reparada nesse visual cara Meu, que lugar lindo, olha essas montanhas Olha esse horizonte velho Lindo, lindo, lindo demais Só agradecer a Deus aí a criação dele Porque é perfeito cara, é perfeito demais Um tempo atrás nós tínhamos, estávamos marcando um passeio para cá Para conhecer a cidade de São Luís do Paraitinga Mas acabou que não viemos E eu estou passando por aqui agora para conhecer também Está faltando 73 quilômetros Até o Batuba, até o nosso destino lá Falando que falta 1 hora e 29 Nós não paramos Estou com o Banco Comfort aqui Por isso que eu estou Suportando ainda Esse banco aqui faz milagre Cara, se fosse com o banco original E ainda pensei em vir para o original ainda Ainda bem que eu não vi Não, não estava aguentando A rodovia aqui é isso mesmo Não dá para andar mais que nisso Até daria um pouquinho mais Se eu não estivesse acompanhando os carros Mas já que a gente está junto Então Está junto tem que acompanhar Correto? Vamos na boa aí Na manha Já a gente está lá Se Deus quiser E aí E aí E aí